Começa agora, Pânico Debate 2014. Boa noite senhoras e senhores, estamos começando o nosso debate aqui no Pânico na Band. Vamos agora saber das propostas dos candidatos. Eu prometo acabar com a ejaculação precoce, né? Mas como a senhora pretende acabar com a ejaculação precoce? Distribuindo fotos nuas minhas por toda a internet. E a senhora, candidata Marlinda, qual é a sua proposta? Olha só meu filho, eu prometo criar a vaca orgânica para poder dar o leite de soja. Candidata Dilma do chefe, a senhora tem 10 segundos para dar uma boa receita de feijoada. No que se refere a feijoada, vamos aos ingredientes. Feijão preto, carne seca, pé de porco, salsinha, tem também a orelha de porco, fica uma delícia. O que que é isso? Ô menina, não vai ter o pai? Aquele pai gostoso. Eu acho que vai triste. Vamos agora ao jogo que eu inventei. Vocês farão as posições do Kama Sutra. Aí, legal. Só que feitas com o Anão Pedrinho. Tá aí o Anão Pedrinho, muito bem, vamos começar. Candidata Marlinda, a senhora vai fazer duas posições. A sua primeira posição é a calango na grelha. Mandar a grelha aqui assim, ó. Olha a habilidade. Olha só, aí legal. Agora vamos à última posição do Kama Sutra, da candidata Marlinda. Mini 69. Aí, agora. Vambora. Vambora. Ligou, ligou, ligou. Pedrinho. Vamos agora com a candidata Dilma do Chefe. A senhora vai fazer a posição Perereca Cega. Pode ir, valendo. Deita aí. A tia bota a cara aqui nele. Aí você faz, ó. Qual que é a próxima, Silvio? É a posição Girafa no Silo. Essa é difícil. Vai teu pescoço. A girafa tem que ser em cima. Vem aqui, Cris. O candidato tá tendo apoio do Marino, hein? Aí sim. Vai engasgar. Vai engasgar. Vai engasgar. Vai. Que que é isso? Que absurdo. Candidato Levice Fudelix. O senhor vai fazer a posição Cirino Pelo. Pode ir. A posição Cirino Pelo. Olha só que habilidade ele tem. Agora a sua última posição. Tatu Taradão. Vamos lá. O que vai fazer? Tatu entrar no buraco. Eu não vou olhar. Posição Tatu Taradão. Vamos lá. O Tatu entrando na orca. Vamos lá no buraco. Tatu no buraco. Vamos agora ao bloco onde os candidatos deverão se ofender com um poema improvisado. Candidato Passor, o senhor pode conversar. Olha para a Genro. Ela fala com o povo sem preguiça. Eu sei que para ganhar a eleição vai levar uma bela de uma surra de linguiça. Areeee! Olha seu passor. Quando você fala parece uma cobra destilando seu veneno. E quando fala é estúpido e parece um cavalo te daria feno. Mas eu não transaria com você pois muito bem na sua perna tem um p**** pequeno. É isso, é isso! É isso, é isso! Você fala bonito, mas a sua cara é muito feia. Pra te dar uma catracada, só botando na frente uma bela de uma meia. Eu acho que você está um pouco irado, mas eu não... Eu caguei no PNIC, pó. Vamos ao bloco de trotes. Vamos começar com o candidato Aércio Nésoa. Adoro trote. Alô? É do açougue? O senhor tem picanha? Chega amanhã pra mim, amigo. O senhor tem fraldinha? Também chega junto amanhã. O senhor tem linguiça? Tenho. Então enfia no c... Alô? Oi, alô, é da churrascaria? Isso. Então, até que hora vocês ficam abertos? Ah, eu não sei. Eu sei que eu trabalho até às 5, mas o outro rapaz fica aqui até mais tarde. Você já almoçou? Já. Então vai cagar. Então vai tomar no seu c... Alô? Alô, oi, tudo bem? Tudo. É do salão de beleza? Sim. Quanto que é pra lavar a cabeça? 5 reais. E pra eu lavar o peru todo? Quanto que é pra lavar o peru todo? Lavar o quê? A... a c... a c... a c... toda. Quanto que é? A cabeça? O morango com o pescoço inteiro. Quanto que é pra lavar? Candidato Levice Fudelix, o que é que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde? Eu vou fazer uma redução dos dongos! Tô morco pra caramba! É muito mesmo! Vamos agora ao bloco do que é o que é. O que é o que é? Só usa roupa vermelha, é brava, dentuça, gordinha e tem um amigo que só fala errado. Quem é? A Dilma! A sua resposta está errada! É a Mônica, amiga do Cebolinha! Chupa, trouxa! Vamos pro inferno! Vai chupar seringão, pô! Bem, mas chegou a hora do blog em que a candidata Malina vai perguntar para a candidata Dilma do Chefe. Vamos lá? Agora eu vou fazer a pergunta, que eu duvido... Que a Dilma vai saber a resposta! Eu caço dinheiro que ela não vai saber me responder isso! Querida, eu respondo o que você quiser. Pode perguntar que eu respondo numa boa e acerto. Minha filha, você não vai saber a resposta de que eu vou fazer. Pode perguntar que eu adivinho, meu amor, eu respondo. Quantos corintianos têm o nome de Maico? Eu não sei. Tá vendo? Tomou no c**o, não sabe. Não sabe de nada e quer governar o Brasil. O que é isso? Bem, agora no debate começa o jogo do sim ou não. No jogo do sim ou não, os candidatos devem responder com o pône tapando os ouvidos. Vocês vão estar ouvindo música. Dilma do Chefe. A senhora já pulou amarelinha contra criança, sim ou não? Sim! A senhora já sofreu bullying na escola por ser feia, tá c**o? Sim ou não? Sim! O Pedrinho é um A? Não! A senhora, por um acaso, já peidou em alguma reunião com o Obama? Já peidei! Que absurdo! Vamos agora a mais um bloco de promessas absurdas. Candidato Aércio Nerso. Eu mesmo, meu filho. E eu prometo, se for eleito, no Brasil não vai ter mais mulher feia. O que é que tá cortando pra mim? O que eu tenho a ver com isso? Você é a pior de todas. Pela sua boca, cabelo de macarrão instantâneo. Qual a sua proposta, candidata Luciane Gerro? Se eu for eleito, eu vou fazer uma coisa que vai deixar o candidato pastor morrendo de inveja e tal. Que eu vou trazer o novo Messias. É impossível! Isso é possível, mentirosa, impossível! É super possível. Porque se eu for eleito, eu vou trazer o Carlos Messias. Ele é meu amante, tem um troço legal, um lance bacana com ele. Deve ser um caçador de demônios. Pega você, caçador de demônios. Que que é isso? A Dilma e o Lula lançaram Bolsa Família. E você, candidato Maestro Nessu, qual bolsa vai lançar? E eu? E eu vou lançar Bolsa Emília. Quer saber como é que eu vou fazer? Você quer ficar na moda? Presta atenção no recadinho que eu vou dar pra você. Bolsas Emília. Todo mundo tem, todo mundo tá na moda. 10 vezes sem juros no cartão. O preço, uma parcelinha baratinho. Tem bolsa de todo tipo. Bolsa aqui de onça, bolsa de couro jacaré. Couro de lagartija. Couro de saco depilado. E até couro de piroca murcha. Adquira já a sua Bolsa Emília. Nas melhores lojas do ramo. Bolsas Emília. A moda é você quem faz. E vamos saber agora o nível de rejeição de cada candidato. Vocês podem ver que aqui no palco nós estamos com 3 crianças. Vamos conversar agora com a candidata Dilma do Chefe. Vamos lá agora. Pô, meu amorzinho. Tudo bom com você? Tudo bem? Você tá bem? Você tá bem, menininho? Como é que é o seu nome? É os juros? É o PIB que você tá chorando, menino? Não chora, não. Que foi? Calma. O PIB vai melhorar. Isso é só o começo. Não chora, tá? A titia tá bolsa brinquedo. Bolsa leitinho, bolsa mamadeira. Não deu certo, não deu certo. Como é que está o nível de rejeição da candidata Malina? Olá. Aqui o colacinho aqui, ó. Ó a brincadeirinha aqui da titia Malina. Cadê a Malina? Achou! Achou! Não, não. Pelo amor de Deus, não, não. Não, não. Não, não. Esse aqui é só rindo. É rindo de emoção, isso. Vamos agora ao teste de rejeição com o Levice Fudelix. Vamos lá. Tá com o olhão grande aí, minha filha? O tio caiu aí. Tá bem, minha filhinha? Como é que você tá? Vai botar no tio? O tio é bonitinho, ó. Eu trouxe um presente pra você aqui, ó. Ó aqui, ó, minha filhinha. Ó a malaninha aqui, ó. Ó aqui, ó. Tipo esse um aviãozinho. Trezinho que voa, sabe? Meu Deus do céu. Eu nem cheguei aqui, o pão já começou a jogar, viu? Tava estranho aqui. Vamos agora ao jogo das caixinhas. Vocês podem observar que nós temos três caixas aqui no estúdio. Um, dois e três. Candidata Dilma, a senhora vai responder. Qual caixa a senhora quer? Caixa dois, né, maluco? Cadê o candidato e o bíceo Fudelix? Ah, tô vendo o senhor. Qual a sua agenda de campanha? Pô, veja bem. Sábado eu vou ficar em casa assistindo televisão. Domingo eu vou lá nas p****. Dá uma apertada naquelas blusão pra lá. Segunda eu vou lá no Pai de Santo, né? Pra ver se é coisa melhor aqui. A situação tá meio feia. Terça-feira eu vou passar com as crianças no cinema. E quarta-feira é dia de peidar. Vou dar os pedros lá em casa, rapaz. Tô comendo feijoada aqui, ó. É dia de peijão aqui, ó. Opa! E agora no debate começa o quadro A Malina canta e o Leviso Fudelix dança. Vambora. Agora vai. Dão, 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 dão. Ele é o Levice dele, tá dançando até o chão. Ele é barrigudo, parece o Faustão. Dão, dão, dão. Vai, 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 Levi. Vai, vai, Levi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Isso aí é porque ele não fuma. Se fumasse, ele ia estar morto. E cortar esse negócio aí. E dança. Você assistiu Pânico Debate 2014. Eu... Eu... Vai, vai. Eu... ... Que eu vim de... 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 de cara tá... Acabou já? O fumar do Jorge aqui chegou... Bobiça! Que que é isso? Que que é isso? Que absurdo, hein? Queria perguntar pro fumar do Jorge... Que que ele vai fazer de bom? Olha, vou fazer várias coisas boas pro país, né? Ah, mas, por exemplo, o que você vai fazer com a transporte? Vou fazer com que a galera aí chegue em casa tranquilamente, sem pressa. Mas que que você vai fazer a respeito da criança? Várias crianças aí com escola boa. Queria perguntar pra Luciane Genro quem que ela vai votar. Olha, né, eu acho que é você mesmo, fumado, bem melhor que eu. Eu também, eu também vou votar no nome do nego... do senhor. É, em fumar do Jorge. Vou votar no fumar do Jorge também! É uma bênção, fumar do Jorge é melhor! No que se refere a coisa melhor é do fumar do Jorge! Obrigado, galera! Obrigado a todos! Obrigado ao povo brasileiro! Obrigado! Pode ser mais um shopping! Gente para deprived! Não é muito ir pra você mas atacar para você! A CIDADE NO BRASIL